O governo federal anunciou medidas para as pessoas atingidas pelo ciclone no Rio Grande do Sul. Destaque aí nacional do R7, o Emerson Fraga tá comigo. A gente nem vai botar na manchete como normalmente, olha, já tá na foto principal. Emerson, boa noite pra você. Boa noite, Porta Nova. Boa noite a você que acompanha o DF Record. É o seguinte, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou que 800 reais vão ser repassados para as prefeituras por pessoa desabrigada ali na região onde aconteceu ciclone extratropical, desculpe, ciclone extratropical, que é um nome difícil de falar, né, Porta Nova? Sim, exatamente. Um fenômeno climático que causa muitas chuvas e enchentes ali no Rio Grande do Sul, na região da Serra Gaúcha, que fica a mais ou menos 150 quilômetros ali de Porto Alegre. A cidade de Mussum é a mais afetada, viu, Porta Nova? Pois é. Cidade de 5 mil habitantes e teve... Um município bem pequeno lá e no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, eu conheço a região lá, sou da terra de lá, né? E agora, um caso gravíssimo, né? A gente viu a foto ali, poste caído, cidade destruída, por isso o apoio federal agora. Como é que está a situação lá no momento? A situação no momento é de destruição, infelizmente. Assim, o prefeito da cidade, inclusive, vai fazer amanhã um velório coletivo e vai ter que ser na cidade ao lado, porque a cidade não tem condição de receber. A comunicação ainda está sendo reestabelecida. O governo federal, além disso, enviou 20 mil cestas básicas, homens das Forças Armadas, enviou ajuda de saúde. O governo estadual também está trabalhando lá para poder dar o mínimo atendimento a essa população. São 3 mil desabrigados, né? Em abrigos públicos ou em ginásios. E 8 mil desalojados, que estão na casa de parentes, de amigos, porque a situação é complicada ali na região. Veja só a gravidade desse caso, né? Quando passou o furacão Catarina, se não me engano, em 2004, pela região do litoral catarinense em Cristiúma, teve com todo aquele furacão, foi uma morte. Uma pessoa que foi atingida por uma telha na rua. Aqui o caso é muito mais grave. Você vê que são tragédias que acontecem que a gente acaba ficando muito assustado, né? Com esse tipo de coisa. A gente segue de olho aí nessa situação e atualizando no R7 também, né? É isso, Porta Nova. Todas as fotos estão lá no r7.com. Mais informações, r7.com barra Brasília. Tá certo. Obrigado, Emerson, pelas informações.